Mais do que o Tite, o Brandão com 441 jogos e o Tite uma marca espetacular, sendo com 341 jogos hoje. Tite que foi campeão paulista, campeão brasileiro, é o segundo que ele conquista, campeão da Libertadores, campeão mundial. Tite que voltou ao Corinthians depois de um ano e voltou mesmo renovado e melhorado. Grande conquista, grande trabalho do técnico Tite. O presidente recebe a taça, com o Ronaldo do lado. E o Raul que vai chegar, para beijar, para levantar. Corinthians, campeão brasileiro, agora em torce da taça, campeão brasileiro de 2015. É o grito de campeão que o torcedor do Corinthians solta. No Brasil inteiro. Daqui a pouco tem gente brigando pelo título da dança do Sua Moça em ritmo de frevo. São mais cinco duplas hoje. Daqui a pouco no Domingão. Faustão está lá acompanhando a festa do Corinthians e preparando todas as atrações do Domingão daqui a pouquinho. O elenco unido, o barrigue de gente que se superou. Renato Augusto, o Wagner que pegou o troféu. O Elias, que é um dos ídolos. E aí, Casado, é um trabalho que pode ser, um trabalho que deve ser analisado, elogiado e, de repente, pode servir até de, né? Quem sabe uma virada aí para o nosso jeito de trabalhar futebol. Eu acho assim. Sem ser perfeito, Rafael. Claro, exatamente. O Ronaldo participou desse início de mudança de estágio do Corinthians. Ele começa a se colocar como um dos grandes times do mundo. E aí, né, Caio, para completar, é um trabalho de praxe, com uma coletividade enorme e com um trabalho de grupo a se destacar. Fora de campo, com ambiente e profissionalismo, você colhe os resultados dentro dele. O Atlético tem 66, o Grêmio 62, o São Paulo. E aí, Caio, para completar, é um trabalho de praxe, com 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 Obrigado.